Seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Estamos felizes por ter você aqui. Agora, fique ligado em nossa programação. Vem aí o nosso primeiro Congresso de Adolescentes Live. O evento será dia 7 e 8 de maio, com muita dança, louvor, teatro, palestras e ainda um fudgetruck na hora do almoço. Quer saber mais? Então entre no site da Igreja ou acompanhe a página da RDA no Facebook. Dias 20, 21 e 22 de maio, teremos reencontro com Deus para líderes de ministérios. Se você já preencheu sua ficha, favor entregar para Raquel após o culto. Dia 21 de maio, às 19h30, teremos mais um Inception, um estudo que aborda evangelismo e missões urbanas, tratando o evangelho em nosso contexto de sociedade atual. Quer saber mais? Então não deixe de participar e vem para o Inception. O dinheiro é meu ou seu? Este é o tema da próxima reunião Homens Vida Nova, dia 27 de maio, às 20h30. Não perca! Hum, quem não gosta de uma boa feijoada? No dia 28 de maio, o Projeto da Vigoridade realizará mais um almoço beneficente, que iniciará ao meio-dia e terminará às 15h. Aguarde mais informações! Segunda-feira, às 20h, Fundamentos Bíblicos, Nova Venda em Cristo e Dependência Química e Alcoólica. Terça-feira, às 14h30, Mulheres em Movimento e Fundamentos Ministeriais, às 20h15. Quarta-feira, às 15h, Reunião da Vigoridade e Cultos, às 20h15. Sexta-feira, às 23h, Oração dos Jovens. Sábado, Congresso de Adolescentes Life, Culto de Abertura, às 10h. Palestra, das 14h às 17h30 e às 19h30, Noite de Louvor. Lembrando que as células de jovens acontecerão normalmente às 17h. Domingo, Encerramento do Congresso Life, às 18h30, na RDA e Cultos, às 9h30 e 18h30. Terça, quinta e sexta-feira, Células, às 20h30. Nossos cursos online já começaram. Temos bacharel em Teologia, faça sua inscrição no site institutovidaonline.com ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Precisamos de voluntários para o Ministério Kids. Se tem interesse em trabalhar com crianças de 4 a 12 anos, é só falar com os professores após o culto, no Raul Infantil. Esteja por dentro das atividades da Igreja. Então acesse o nosso site, siga nossas redes sociais e também assista as mensagens dos cultos em nosso canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto